Estou na multidão Que vibra no poder de Deus Que louva ao Senhor E vive um tempo de amor Que fala de perdão E busca Deus em oração Com olhos sobre a cruz Seguindo os passos de Jesus Estou na multidão Que vibra no poder de Deus Que louva ao Senhor E vive um tempo de amor Que fala de perdão E busca Deus em oração Com olhos sobre a cruz Seguindo os passos de Jesus Eu sou da paz E pelo bem que Deus me faz Sei que sou feliz demais Nesse amor que satisfaz Eu sou da paz E pelo bem que Deus me faz Sei que sou feliz demais Nesse amor que satisfaz Estou na multidão Que vibra no poder de Deus Que louva ao Senhor E vive um tempo de amor Que fala de perdão E busca Deus em oração Com olhos sobre a cruz Seguindo os passos de Jesus Seguindo os passos de Jesus Estou na multidão Que vibra no poder de Deus Que louva ao Senhor E vive um tempo de amor Que fala de amor Que fala de perdão E busca Deus em oração Com olhos sobre a cruz Seguindo os passos de Jesus Eu sou da paz E pelo bem que Deus me faz Sei que sou feliz demais Nesse amor que satisfaz Eu sou da paz E pelo bem que Deus me faz Sei que sou feliz demais Nesse amor que satisfaz Eu sou da paz E pelo bem que Deus me faz Sei que sou feliz demais Nesse amor que satisfaz Eu sou da paz E pelo bem que Deus me faz Sei que sou feliz demais Nesse amor que satisfaz Não, 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 não Ele me faz feliz Ele me faz feliz Meu som da paz Ele me faz feliz Ele me faz feliz Ele me faz feliz